Olá, classe! Hoje eu tenho um convidado especial. A convidado especial quer dizer convidado especial. Será que é o nosso convidado especial? Tcharam! Esse é Kuki. Você pode dizer olá? Olá! Olha a cara de sono. Kuki é sleepy. Você está sleepy? Não, eu não estou sleepy. Não. Can you say hello to Kuki? Say hello, Kuki. Hello, Kuki. Kuki é a dog. A brown dog. Sleepy dog, cabeça do minhoca. Go to sleep, ok? Say goodbye. Goodbye. Ok, Kuki, go. Ele não quer ir, não, gente. Acho que ele quer assistir a aula de inglês. Olha só, meus amores. A gente, quando eu estava lá na escola, a gente revisou algumas coisas sobre birthday. Birthday. How do you say birthday em português? Hã? Fala mais alto, que eu não estou vendo. How do you say birthday em português? Mais alto. Ah, aniversário. When's your birthday? When's your birthday? Se eu perguntar when is your birthday, o que você fala? Yes. It's in... E você fala o mês do seu birthday. Então, pergunte aí para mim, Miss Glace, when's your birthday? Pergunta. Mais alto. Pergunta, Miss Glace, when's your birthday? Yes. It's in April. É agora, gente, dia 24. And when's your birthday? Olha, meus amores, eu adoro lembrar a data do aniversário de aluno, vocês sabem, né? E eu tinha aquela lista enorme. Mas ficou na escola. Então, se fosse o seu birthday agora em April, por favor, me avisa para eu te dar um beijinho virtual. Combinado assim? E por falar em birthday, hoje eu vou contar uma historinha para vocês So, this is the book. The name of the book is The Birthday Party. The Birthday Party. Party means festa. So, the birthday party is a festa de aniversário. The Birthday Party. Vocês sabem que na hora de ler, a Miss sempre orienta você passar o dedinho em cima das palavras para o seu cérebro incrível fotografar. Cada palavrinha. Tá bom? É uma técnica você apontar para a palavra que você está lendo. E não precisa ler rápido. The Birthday Party. Your turn. Go. Very good. The Birthday Party is the name of our story. Carol MacLennan is the name of the author. Author is autor ou autora. Então, Carol is the name of the author. Foi quem escreveu o livro. The Birthday Party. I'm Annie. It's my birthday. Hooray! I'm six. A birthday. It's my birthday party. Happy Birthday, Annie. Woo-hoo! One, two, three, four, five, six candles. One, two, three, four, five, six candles. I'm six. I'm six. Candles. Happy Birthday, Annie. I'm a monkey. Hello, Suzy. I'm a tiger. I'm six. I'm Bill. I'm a turtle. What's that? It's a bee. What's that? It's an elephant. What's that? It's a flower. And that's a cockroach. I'm not a cockroach. I'm a ladybug. What animal do you like? Draw it. A dinosaur. A dog. A monkey. An elephant. A bat. A dinosaur. A bat. What animal do you like, Stephen? A dog. What color do you like? Blue. What number do you like? What is it? I don't know. Guess. Is it red? No. Is it brown? No. What color is it? It's pink. How does it feel? It's cold. Taste it. What can you taste? It's sweet. It's an ice cream. Yes, it's a strawberry ice cream. Eat it. A strawberry ice cream. So, do you like this story? I love this story. Lembra? Se eu quiser saber se você gosta de alguma coisa, eu pergunto, do you like? Então, eu quero saber se você gosta de bananas. Do you like bananas? Aí você, yes, I do. Do you like English? Yes, I do. Do you like this story? Yes, I do. Então, rapidamente, olha só. Quando eu falo assim, I'm Emmy, ela está falando o nome dela. Se você quer falar seu nome, I'm João. I'm Maria. I'm Anna. It's my birthday. No dia do seu birthday, você pode falar, é meu aniversário. It's my birthday. Quando você quiser falar assim, oba, a palavrinha é essa. Hooray, hooray. Então, hooray é oba, em inglês. E quando você quiser falar a sua idade, você fala, I'm e a sua idade. How old are you? Quantos anos você tem? I'm e fala a sua idade. I'm six, I'm seven. It's my birthday. I'm aniversário. It's my birthday party. E a mami dela falou como? Happy birthday, Annie. Ela está contando as candles. Essas candles quer dizer o quê? A idade dela. Six. E ela fala, I'm six. Os amiguinhos vieram participar. Me fala, qual o tema da festa? Será que é princesa? It's a princess theme. No. What theme is the party? Qual o tema? What's the theme of the party? Yes, it's an animal party. Animal. So, let's see the animals. Repeat, please. Tiger. Tiger. Bee. What animal is this? Yes. Elephant. What animal is this? Monkey. Olha só, gente. Is this an animal? No. It's a flower. What color is this flower? Yes. It's purple. Nesse aqui, ele fala assim. That's a cockroach. Ele aponta para o amiguinho e fala. That's a cockroach. Cockroach is barata. Ele falou que o amiguinho era uma barata. Você acredita? Mas não era uma barata. Era uma joaninha. And how do you say joaninha in English? Ladybug. 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 Outra parte da história legal para a gente saber. Quando pergunta assim. What animal do you like? What animal do you like? O que ele está perguntando? Like é gostar. What animal do you like? Yes. Qual animal você gosta? E aí, eles tinham que fazer o quê? Draw. Draw. Desenhe. Draw. Draw your favorite animal. Olha a parte da festa que é divertida. Eles estão desenhando o animal favorito. Tem gente que gosta do monkey. A monkey. A dog. An elephant. A dinosaur. E no final, eles fizeram a brincadeira divertida. Que é aquela que você coloca à venda nos olhos. E você tem que adivinhar o que é. Lembra? Ele adivinhou o que era um sorvete. How do you say sorvete in English? Ice cream. E teve a palavra aqui legal. Quando ele fala assim, ó. Alguém entregou pra ele e perguntou. O que é isso? What is it? E ele falou assim. Eu não sei. E eu vou ensinar pra vocês como é que fala duas coisas agora também. Como se fala eu não sei. E como se fala assim. Adivinha. Então, qualquer coisa que eu te perguntar e você não souber, você fala assim. I don't know, Miss Glacey. I don't know. Ou você pode falar I don't know. Tanto faz. I don't know. E se eu quiser falar assim, adivinha. Eu falo assim, guess. 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 Então, meus amores, essa foi a nossa linha de hoje. E como tarefa, olha só. Imagine que a gente tá numa birthday party, ó. Imagine. Imagina. Tô imaginando. Pera aí. Hum, que festa linda. What a beautiful party. Mas nessa festa vai ser o tema que você escolher. Miss, eu quero o tema dos dinosaurs. Animal theme. Princess theme. Qual o tema da sua festa dos sonhos? Imagina. Deixa eu imaginar. Think. Pensa. Imagine. Imagina. Hum, imaginei a minha, mas é segredo. Então, você vai imaginar. Tema de uma birthday party. Você vai pegar uma folha bem legal e vai escrever assim, ó. My birthday party. E você vai desenhar o tema da sua festa com seus amiguinhos e todo mundo representando esse tema. Combinado? Um desenho bem top. E guarda pra me mostrar quando a gente voltar pra escola, tá bom? Não é obrigado a me mandar essa foto. Mas se você quiser que eu veja, você pode mandar pra eu ver. Ok? Então, goodbye, so long, farewell, my friend. Goodbye, so long, farewell. See you later. Voltando aqui pra lembrar rapidamente que eu enviei pra vocês aqui uma tarefinha pra vocês só marcarem o certo. Pra gente revisar os meses do ano, the month of the year. Pra gente revisar how do you spell your name. E pra gente revisar times of the year, tá bom? Tchau. Tchau.